Eu sei que tem as recomendações e você não se sinta constrangido por causa das recomendações por causa da questão do coronavírus, mas pelo menos o que diz os exames que eu fiz há três anos atrás, está tudo certo comigo, a saúde está boa, então eu estou apto a abraçar, se você não tiver algum problema, às vezes fica assim, eu abraço o pastor, não, talvez ele não queira se abraçar, não, para mim não tem problema não, meus exames, está tudo em dia, ainda não venceu, estou esperando vencer, dá 15 anos, aí eu faço outro, mas queridos, o texto que nós vamos meditar é de Hebreus 4, o Matheus falou quando fez o convite para mim, cadê o Matheus? Ah, o Matheus está lá na gravação, o Matheus falou comigo que não era para eu passar de meia hora não, então não vou demorar muito não. Hebreus capítulo 4, e nós vamos ler do verso 14 ao verso 16, Hebreus 4, 14 a 16. Todos acharam? Mesmo assentados como vocês estão? Vamos ler esse texto juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, que texto maravilhoso. Você já parou para refletir se a sua oração reflete aquilo que você crê? Você já parou para ver isso, para observar isso? Aquilo que você ora, a sua prática de oração, ela reflete verdadeiramente aquilo que você crê? Conta-se de uma senhora que estava querendo algo e ela vai para o seu quarto, ela ouviu já vários sermões sobre a questão de oração, então ela foi para o seu quarto e falou assim, eu vou testar a minha fé. E abaixou sua cabeça e orou para que o morro que ficava na frente da janela dela saísse daquele lugar. E ela acabou de orar, levantou os olhos, viu o morro no mesmo lugar. Falou assim, sabia que não ia sair mesmo? Às vezes nós fazemos isso, queridos. Às vezes nós oramos e não refletimos aquilo que cremos dentro da nossa oração. Nós falamos que cremos, mas oramos com uma desconfiança, oramos com uma dúvida. Então, será que a nossa prática de oração reflete verdadeiramente aquilo que nós cremos? Muitas vezes nós não associamos as nossas doutrinas quando nós vamos orar. Nós não associamos as doutrinas à nossa vida de oração. Mas esse é um erro gravíssimo. Se nós prestássemos atenção mais naquilo que cremos, oraríamos mais fervorosamente. Se você for ver a oração de Ezequias, ele começa exaltando a grandeza de Deus. Se você for lá em Atos capítulo 4 e ver a igreja orando depois de um relato de Pedro e João, que passaram pelo Sinédrio, tomaram repreensão, falaram para que eles não pregassem o nome de Jesus. Eles chegam e falam tudo o que aconteceu. Aquela igreja vai e recita o Salmo, ou pelo menos uma parte do Salmo 2, na sua oração. Quando nós vamos ver as orações, a oração que Paulo faz em Efésios e tantas outras orações, a gente vê doutrina dentro da oração. Por quê? Porque não pode ser uma coisa dissociada uma coisa da outra. Não tem condição. Um exemplo. Se conhecesse mais sobre o que as escrituras revelam sobre os atributos de Deus, adoraríamos melhor a Deus. A grande questão é que a nossa oração tem pelo menos 70% dela, e eu colocando isso por baixo, de pedidos. Pedidos, pedidos, pedidos e pedidos. Pelo menos 70%. Nós não adoramos muitas vezes na nossa oração. Nós não louvamos a Deus nas nossas orações. Perdão dos pecados, então, é assim, né? E perdoe a multidão dos meus pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Lá no final da oração. Mas, Senhor, eu peço isso, eu peço isso, eu peço isso, eu peço isso. Não é para mim, não, Senhor. É para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu irmão da igreja. É assim que nós fazemos. Mas quando nós conhecemos mais a a grandeza de Deus e o que as escrituras falam sobre Deus, os atributos de Deus, como nós temos estudado aqui durante as quartas-feiras, nós adoraríamos muito mais. Aí nós ouvimos assim, quem é Deus para você? Ou quem é Jesus para você? Ah, ele é tudo. A resposta é genérica porque nós não sabemos que tudo é esse. Nós não sabemos expressar porque se nós conhecêssemos que as escrituras falam de Jesus ou sobre Deus, sobre o Espírito Santo, nós explanaríamos mais. Deus é Espírito. Deus é eterno. Ele é imutável. Ele é soberano. Ele é inipotente. Ele é inopresente. Ele é o iniciante. Ele é o Senhor dos exércitos. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O grande, todo poderoso, o soberano sobre todas as coisas. Criador dos céus e da terra. Poderíamos falar sobre várias coisas. Sobre a trindade e sobre as pessoas da trindade. Sobre aquilo que as escrituras revelam. Sobre as pessoas da trindade. O nosso Deus. O soberano Deus. Se refletíssemos melhor na trindade, não cometeríamos erros. Quarta-feira mesmo nós falamos aqui. De embolarmos, às vezes, a questão da economia da trindade. Deus, meu pai. Mas, às vezes, a gente ouve assim, Jesus, meu pai. Não, Jesus não é meu pai. Jesus é o filho. É a pessoa do filho. Apesar de ser um único Deus, um ser indivisível, que subsiste em três pessoas, cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. Deus, o pai. Jesus, o filho. O Espírito Santo, o Consolador. Vamos falar de Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é? Então, queridos, nós não cometeríamos erros nas nossas orações relacionadas a isso. Se refletíssemos melhor na doutrina do culto, nós não negligenciaríamos a oração comunitária. Veríamos como importantíssimo estar aqui na companhia dos irmãos, como nós estamos aqui, como teve aí até ontem a semana de oração. Estaríamos aqui orando, buscando o Senhor junto com os nossos irmãos. Obviamente, orar em casa é imprescindível. Deve-se fazer. Mas, não por causa disso. Às vezes, a gente vai conversar com algumas pessoas que estão meio fracas na fé e, se elas não vierem para a casa do Senhor, elas vão continuar fracas na fé, que eu já, em uma outra ocasião, já falei sobre isso, de que se a minha comunhão com Deus não é refletida na minha comunhão com os meus irmãos, a minha comunhão com Deus, ela é deficiente. Então, aí a gente vai visitar. Não, ó, eu estou afastado da igreja, mas eu estou perto de Deus. Eu não me distanciei de Deus. E estar distante de Deus? Sim! Sim! Porque faz parte da vida cristã estar na igreja, na companhia dos seus irmãos, em comunhão com seus irmãos, porque isso faz parte da vida cristã. Porque Ele vive, nós precisamos orar juntos. Se conhecêssemos melhor as nossas doutrinas, e usássemos, exercitássemos elas na nossa oração, com certeza, oraríamos melhor. Mas eu gostaria de falar sobre dois aspectos doutrinários que estão embutidos nesse tema que foi colocado. Oramos porque Ele vive. E esses dois aspectos é a ressurreição e a de Cristo. O que tem a ver a doutrina da ressurreição com a oração? Talvez a gente possa pensar assim, eu acho que nada. Bom, não sei se o pastor vai falar alguma coisa. Deve ser porque tem alguma coisa, né? Não sei. A gente começa a ficar em dúvida, né? Tem tudo a ver, querido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a promessa de redenção não teria sido concretizada. Logo, para que você vai orar para Deus que não cumpriu suas promessas? Já parou para pensar nisso? Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse ressuscitado, que diferença faria orar ou não? Que confiança teria em Deus que não cumpriu suas promessas. Mas Ele cumpriu suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Ele continuará cumprindo as suas promessas. E é por isso que nós oramos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele seria mais um entre muitos, como Maomé, se data da Gautama. E a nossa fé não teria diferença nenhuma para a fé de um islâmico ou a fé de um budista. A ressurreição de Cristo nos remete à doutrina relacionada à exaltação de Cristo. Não foi simplesmente a junção do corpo e da alma. Se assim fosse, Ele não seria a primícia dos que dormem. É isso que garante a nossa ressurreição perfeita no último dia. queridos, na ressurreição de Cristo, nós vemos a perfeita restauração da natureza humana. A glorificação. Na ressurreição de Cristo, nós vemos a morte sendo vencida. O anúncio do que acontecerá a todos aqueles que são unidos misticamente com Cristo e a garantia da nossa ressurreição. Mas, pastor, ainda não estou conseguindo entender onde eu quero chegar quanto a questão da oração. O que isso implica, então, de uma forma prática na minha e na sua oração? Você já agradeceu a Deus na sua oração alguma vez pela ressurreição de Cristo? Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus ressuscitou. e por isso eu creio que as suas promessas são verdadeiras. Obrigado, Senhor, porque Jesus ressuscitou e Ele selou a minha redenção na sua ressurreição. Você já agradeceu isso? Talvez você já te citou sobre a morte dEle. Obrigado porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e tal. Mas e pela ressurreição? Você já agradeceu? A ressurreição, ela está junto. Ela é o selo da nossa redenção. Se Cristo morreu pelos meus pecados, mas Ele não ressuscitou, está faltando alguma coisa. Eu oro porque Ele vive. Eu oro ao Senhor porque Ele foi ressuscitado. Eu confio que Ele vive e eu não tenho a pessoa que é o meu mediador não está morta. Eu não estou orando a João, a Paulo, a Pedro, a Maria ou qualquer outra pessoa que eu sei que morreu e está lá seus ossos, se é que ainda estão os ossos lá no túmulo. Eu oro àquele que ressuscitou. venceu a morte, selou a minha redenção. Você já agradeceu, Senhor, por isso? Você louva a Deus por isso na sua oração? Você já adorou a Ele em sua oração porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro? Lá em 1ª está falando em Ciências mesmo a carta que o Gabriel leu aqui no início. No capítulo 1 vai falar sobre o Deus vivo e verdadeiro. Já agradeceu ao Senhor porque Ele vive? Você não é, o seu Deus não é um Deus morto, um Deus que não ouve as suas orações porque está morto, um Deus que não cumpre as suas promessas porque Ele está morto. Não! O seu Deus está vivo. Então Ele ouve as suas orações, Ele atende o seu clamor, Ele está vivo. Oramos porque Ele vive. além disso, queridos, além da ressurreição, nós temos também a ascensão. Mas o que tem então a ascensão de Cristo? Jesus foi lá, estava lá com os seus discípulos e daqui a pouco os discípulos começaram a vê-lo levitar e ser assunto aos céus e foi elevado às alturas e aí eles ficaram olhando para cima e tal e ele sumiu nas nuvens e aí está lá enquanto eles estão olhando para onde o mestre foi? Para onde o mestre foi? Aí um anjo aparece o que vocês estão fazendo olhando para cima aí? Do mesmo jeito que vocês estão vendo Ele subir Ele vai descer. Outra promessa gloriosa e porque Ele vive nós cremos que isso vai se cumprir. Então além da ressurreição Cristo foi assunto aos céus e isso também traz implicações na nossa oração. Observe o verso 14 e 15 Tendo Tendo pois a Jesus o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus Ele entrou nos céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado O que isso significa? Cristo sofreu todas as coisas que eu e você sofremos todos os dias Não é somente eu e você porque às vezes tem coisas que Jesus Cristo sofreu que nós aqui não sofremos Outras pessoas talvez em outro contexto sofrem estão sofrendo até nesse exato momento Nós nem em tudo Mas na questão de sermos tentados somos tentados assim como Ele foi no deserto Sofremos às vezes algumas retaliações sofremos assim como Ele também sofreu da parte da liderança judaica daquele tempo E Ele é o sacerdote perfeito o sumo sacerdote perfeito que se compadece das nossas fraquezas Porque Ele vive e porque Ele foi assunto aos céus Ele penetrou os céus Nós oramos por aquele que é o nosso mediador perfeito Por isso Paulo vai falar Timóteo que nós temos um único mediador Jesus Cristo homem Ele é 100% Deus Ele é 100% homem Por isso Ele é o nosso perfeito mediador Perfeito mediador A ascensão queridos de Cristo mostra a natureza humana de Cristo sendo perfeitamente adaptada ao céu Isso garante que eu e você quando subirmos quando estivermos com o Pai também acontecerá da mesma maneira A ascensão mostra que Cristo ofereceu o perfeito sacrifício a Deus e Deus aceitou esse sacrifício É por isso que eu e você podemos estar aqui agora Pela graça que nos traz essa liberdade como nós cantamos aqui porque Ele vive porque Ele foi assunto aos céus porque Ele ofereceu o perfeito sacrifício e Deus aceitou o perfeito sacrifício Hoje nós podemos orar Hoje nós podemos com liberdade nos achegar diante do Pai ajoelharmos como fizemos agora há pouco e orar sabendo que nós temos um mediador Jesus Cristo Ela também mostra que Cristo foi preparar um lugar prometido aos que subirão com Ele no último dia como Ele diz lá em João capítulo 14 verso de número 2 Se Cristo não fosse assunto aos céus quem seria o nosso mediador? Até mesmo aqueles que vieram antes de Cristo antes da encarnação de Cristo viveram pela fé em Cristo Foram salvos pela fé em Cristo ainda que fosse a promessa de Cristo não a encarnação propriamente dita É por causa disso que quando Paulo perdão quando o Senhor Jesus fala sobre João falando assim dos de nascido de mulher não tem maior do que este falando sobre João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele Como assim? Jesus está justamente falando isso aqueles que vieram antes da encarnação de Cristo ou que não tiveram aquela questão de ver a crucificação de Cristo viveram antes da crucificação também da concretização e da ressurreição de Cristo viveram pela promessa do Messias nós vivemos pela certeza de que ele veio morreu pelos nossos pecados ressuscitou foi assunto aos céus e promete que virá novamente então por isso ele fala aqueles nós que somos os menores no reino dos céus ainda somos maior do que ele porque vimos ou pelo menos estamos crendo em algo que já aconteceu e não somente numa promessa como foi o próprio caso de João Batista e se Cristo não fosse seu mediador para quem você oraria eu gostaria de encerrar queridos a nossa fala para não me delongar muito aqui observando o verso 16 de uma maneira prática para a gente observar como que algumas questões para a gente definir dentro da nossa oração primeira coisa o verso 16 ele vai nos dar uma aplicação dizendo assim onde nós devemos nos achegar quando nós vamos orar e ele fala acheguemos-nos aonde junto ao trono da graça queridos as pessoas podem ser instrumentos de Deus para abençoar sua vida mas elas não são a causa da benção da sua vida Jesus é a fonte de benção então acheguemos confiadamente junto ao trono da graça primeira coisa segunda coisa onde nós devemos procurar em Cristo no trono da graça de que maneira como nós devemos achegar diante do Senhor em oração está aí também acheguemos-nos portanto confiadamente não é como aquela senhora que eu contei no início da nossa preleção que acabou de orar eu sabia que não ia sair mesmo não é dessa maneira precisamos orar confiadamente confiar que o Senhor pode fazer se ele vai fazer ou se ele não vai fazer já não é uma questão minha é com ele o que eu preciso fazer é crer que ele tem poder para fazer às vezes a nossa frustração é porque nós oramos achando que Deus tem que fazer o que não é assim ele vai o que compete a nós é chegarmos e orarmos confiadamente se ele vai fazer ou não vai fazer já não compete a nós o que compete a nós é confiar que ele tem poder para fazer terceira coisa vimos onde como para que e ele vai continuar a fim de receber misericórdia e acharmos graça em todo o tempo queridos nós não sabemos orar como convém o apóstolo Paulo vai dizer isso aos romanos lá na carta aos romanos nós não sabemos orar como convém então nós nos achegamos diante do senhor confiadamente pedindo misericórdia a fim de recebermos misericórdia e graça e nós sabemos que a misericórdia do senhor é a causa de nós não sermos consumidos ela se renova a cada manhã como o profeta Jeremias falou no seu livro das lamentações então há um propósito para nós orarmos nós oramos ao senhor nos achegamos junto ao trono da graça de maneira confiada para recebermos misericórdia e graça quando está aí também a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna não é quando eu quero e quando você quer não é no meu tempo e nem no seu tempo ah não é na minha urgência na sua urgência é quando o senhor tiver que fazer em ocasião oportuna essa ocasião oportuna não é assim ah chegou na hora certa chegou na hora certa porque era o tempo certo de Deus se ainda não chegou é porque ainda não chegou o tempo por quê? não faça a menor ideia Deus sabe mas o que compete a nós é nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna façamos isso queridos nas nossas orações adoremos ao senhor louvemos ao senhor aquele que é vivo que vive eternamente e porque nós cremos que ele vive nós podemos orar adorá-lo louvá-lo exaltá-lo pedirmos também engrandecê-lo para a glória e louvor dele e somente dele amém? fece os olhos vamos orar ó Deus bendito em nome do senhor Jesus nós nos colocamos diante do senhor ó pai em oração porque cremos ó pai que o senhor vive eternamente o senhor é o Deus eterno soberano sobre todas as coisas soberano até mesmo sobre o coronavírus se está acontecendo essa pandemia é porque o senhor permitiu porque se o senhor falar assim não vai ter mais a gente sabe que não vai ter mais coronavírus nenhum se está acontecendo é porque o senhor permitiu porque o senhor é soberano até mesmo sobre essa pandemia Deus bendito nós cremos que o senhor vive e está ó pai olhando por nós cuidando de nós em todo o tempo nós cremos que o seu filho Jesus Cristo morreu morreu naquela cruz sofreu tudo que ele sofreu aqui o Deus quanto tempo de encarnação ressuscitou e selou a nossa redenção louvado seja o nome do senhor por isso nós cremos ó pai que o senhor Jesus neste exato momento é o nosso mediador e nós oramos ao senhor agora pela mediação dele oramos em nome de Jesus porque cremos que ele vive e está assentado à destra do senhor Deus pai todo poderoso Deus bendito ensina-nos ó Deus a crer nas tuas gloriosas promessas ensina-nos ó pai a meditar nas doutrinas na sã doutrina do senhor evidenciado Deus e revelado a nós nas escrituras sagradas para que nós possamos orar ao senhor crendo naquilo que dizemos crer em nome do senhor Jesus ensina-nos a orar nos achegarmos ó Deus diante do teu trono de graça chegarmos confiando em ti assim como o salmista expressou lá no salmo 40 esperei confiantemente no senhor e ele me ouviu é assim ó Deus também que precisamos achegar diante do senhor porque o senhor vive em nome do senhor Jesus que possamos receber graça misericórdia no tempo Deus oportuno em ocasião oportuna mas enquanto não recebemos que não deixemos de perseverar na oração porque o senhor vive em nome do senhor Jesus que oramos agradecidos amém que o senhor Obrigado.